Oi meus amores, estamos de volta com mais um vídeo de pesquisa de preços casasbahia.com.br Sofá 3 lugares, Lenoforte Larissa, R$ 1.044,33 Sofá 3 lugares, formata decor Terlin com assento retrátil em custo reclinável R$ 1.398,60 Deixe o seu gostei para ser recomendado no próximo vídeo E inscreva-se no canal com o sininho ativado para também não perder os nossos vídeos diários Sofá 3 lugares, o Easy Retrato Irreclinável R$ 1.118,60 Oito vezes de R$ 1.39,82 Todos os dias vídeos de utilidades domésticas, eletrodomésticos, eletroportáteis e muito mais Na nossa pesquisa de preço, não perca Sofá 3 e 2 lugares, Luiz e Caribe, Suede R$ 1.799,10 De R$ 1.79,90 Deixe aqui nos comentários a sua dica de produto para a nossa próxima pesquisa de preços Sofá 3 lugares, com Chase Florença, tecido suede 719, seis vezes de R$ 1.19,83 Ofertas do dia, preços de hoje Casas Bahia, promoção 2022 para você Sofá 5 lugares, Net Royale, assento retrátil e reclinável R$ 1.369,99 Tô de ofertas Casas Bahia, sofá Turim, 2 e 3 lugares Flecha estofados R$ 889,00 e até 10 vezes de R$ 88,90 Sem juros Sofá de canto, 6 lugares Mafra, Suede, Rosa, Salmão R$ 695,90 E até 6 vezes de R$ 115,98 Móveis e decoração achados do dia Loja Casas Bahia, no nosso tour de ofertas de hoje Pesquisa online, Sofá 3 lugares, Ellen, R$ 1.699 9 vezes de R$ 188,78 Deixe o nome da sua cidade para a gente saber de onde você está nos assistindo Muito obrigada pela companhia Namoradeira Vênus, braço de madeira, tecido liso R$ 293,99 3 vezes de R$ 98,00 sem juros Sofá 4 lugares, Linoforte, Bono Com assento retrátil e encosto reclinável Tecido suede, R$ 1.789,00 12 de R$ 149,00, 8 Sofá 3 lugares, retrátil, Lubeck e Suede R$ 804,09 10 vezes de R$ 80,41 Deixe o seu gostei para ser recomendado no próximo vídeo Seu like é muito importante e a gente agradece Sofá 4 lugares, Linoforte e Versalhes R$ 1.249,00 8 vezes de R$ 156,12 Sofá de canto Manflex R$ 999,00 em 10 vezes de R$ 99,90 E o produto que você não encontrar nesse vídeo A gente traz no próximo E também você pode assistir aos nossos vídeos recentes Que tem uma variedade de produtos e lojas diferentes Para comparação de preços Para você economizar Sofá R$ 1.578,84 10 de R$ 157,88 Sofá 3 lugares, retrátil, Lubeck, Plast, Suede e Marrom R$ 935,54 Em até 10 vezes de R$ 93,55 Sem juros Sofá retrátil, reclinável, Islândia King House R$ 1.699,90 Em até 10 vezes de R$ 169,99 Sem juros Sofá 3 lugares, Net Royale E acento retrátil, irreclinável, R$ 1.159,99 Ou você pode parcelar em 10 vezes de R$ 116,00 Sem juros Sofá 2 lugares, retrátil, Lubeck, Suede R$ 737,09 Ou em até 10 vezes de R$ 73,71 Sem juros Deixe o nome da sua cidade Para a gente saber de onde você está nos assistindo Muito obrigada pela participação Sofá Luxemburgo 3 lugares, tecido colorido R$ 833,23 Ou em até 10 vezes de R$ 83,32 Sofá 2 e 3 lugares, Itália Marrom, Suede R$ 899,00 Ou você pode parcelar em 10 vezes de R$ 89,90 Sem juros Sofá 3 e 2 lugares, Linoforte, Mercury Em tecido Suede R$ 2.299,00 Em 10 vezes de R$ 229,90 Móveis, decoração, utilidades domésticas Casas Bahia Vídeos diários para você Da sua loja favorita para comparação de preços Inscreva-se Sofá retrátil, reclinável 3 lugares, R$ 949,90 10 vezes de R$ 94,99 Sofá 4 lugares, Net, Comfort Assento retrátil e reclinável R$ 1.169,99 Em 10 vezes de R$ 117 Sofá de canto retrátil Cama, 5 lugares, Tóquio Cinza, veludo, R$ 999,00 Em 10 vezes de R$ 99,90 Deixa aqui nos comentários A sua dica de produto para os próximos vídeos Muito obrigada pela sua participação Sofá cama reclinável, 3 lugares Maria, suede e cinza R$ 999,00 Em 10 de R$ 99,90 Sofá retrátil, reclinável Cama e Box Diamond R$ 1.578,84 Em 10 de R$ 157,88 Esse é o seu canal de achados e ofertas Para o lar, tudo para você e para a sua casa Nas nossas pesquisas de preços diárias Sofá a 2 lugares Larissa, Linoforte R$ 878,99 Em 10 de R$ 87,90 Sofá a 3 lugares Ellen, com revestimento em tecido suede R$ 1.399,00 8 vezes de R$ 174,88 Sofá a 2 lugares Retrátil, reclinável Minas, tecido suede R$ 1.109,00 Em 8 vezes de R$ 138,62 Essa foi a nossa pesquisa de preços Casas Bahia Oferta e preços Produtos achados de sofá para você Tudo para você e para a sua casa Nas nossas pesquisas de preços Obrigada pela companhia A gente volta a qualquer momento Sempre com a melhor seleção de produtos Para você e para a sua casa Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho de notificações Deixar o seu gostei Compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo Obrigada, até a próxima!